Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Simone. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa aí no sininho para você poder receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre empreender. O que eu posso fazer? Onde eu posso investir agora, depois dessa confusão toda, dessa pandemia aqui em Portugal? Bom, primeira coisa, a gente precisa ponderar todos os tipos de investimento. A gente está falando de um momento mais delicado. Aqui em Portugal não se sentiu tanto o impacto dessa pandemia por conta das medidas de prevenção que foram tomadas bem rápido. Eu acredito que, assim, dentro da minha visão, realmente foi uma atitude do governo muito rápida para realmente conseguir segurar as empresas. Não quer dizer que algumas não fecharam. De fato, tiveram algumas que fecharam. A gente tem observado isso. Em grande maioria, as que são voltadas para o turismo, porque realmente o turismo deu uma queda muito brusca e, claro, que as empresas começam a ter muita dificuldade em retomar. Outro segmento que sentiu bastante impacto em relação à pandemia foi a área de restauração, de restaurantes, de alimentação, de alimentação, porque também as pessoas passaram a ficar reclusas e, em função disso, o faturamento caiu demais. E, claro, que as coisas estão voltando ao normal. A gente vê uma certa movimentação na rua, mas não é mais a mesma coisa. Fora isso, todos os outros segmentos, eles ainda estão em desenvolvimento, continuam funcionando. As coisas, como eu disse no início, estão andando sim. Entretanto, a gente tem que pensar no seguinte. Num cenário normal, onde uma empresa demoraria de um ano a um ano e meio, dois anos, para se maturar, para chegar no ponto de equilíbrio, neste exato momento, as coisas começam a ficar um pouco mais lentas. Ou seja, se você tinha uma previsão de um ano e meio para chegar no ponto de equilíbrio, agora vai ter que considerar um pouquinho mais. Ou seja, o seu capital de giro vai ter que ser um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais robusto para poder suportar esse início. Aí, muita gente me pergunta, Simone, mas é melhor esperar ou é melhor investir já e ir devagar, de repente? Depende muito do teu capital, depende muito da sua disponibilidade, não é? E depende, claro, do tipo de segmento, de área de atuação que você vai entrar. Tem áreas que valem a pena começar agora, tem outras que já vale a pena segurar um pouco mais. Se eu ficar aqui discriminando essas áreas, a gente vai ficar o dia inteiro conversando. Na verdade, isso é uma análise que eu faço, cliente a cliente, para que a gente possa identificar o que é melhor. Se é melhor esperar, se é melhor seguir. E aí, a gente vai ajustando realmente esse tempo de início. Claro que se você depende dessa empresa, depende da abertura dessa empresa para pedir o visto, não tem nem o que falar. Tem que fazer já para poder conseguir a concessão do visto. Mas não quer dizer que você precisa chegar em Portugal e já partir com o negócio oficialmente. Você pode dar uma seguradinha, esperar as coisas melhorarem um pouco mais, para depois começar efetivamente com o negócio. Agora, não. Eu preciso, porque eu preciso gerar receita, eu preciso começar a ganhar em euro, né? Muita gente usa esse termo, né? Ganhar em euro. Você pode começar já sim, só que com investimentos mais contidos, né? O que você imaginava que ia gastar X para poder abrir, dá uma segurada, faz uma coisa mais enxuta, economiza um pouco mais nesse início e deixa realmente um capital maior para poder manter, para poder gerir o seu negócio. Vocês sabem que o mundo mudou depois dessa confusão toda da pandemia. Então, o que aconteceu em Portugal? Uma coisa que há dois anos atrás, dois anos e meio, né? Na época que eu cheguei aqui, não se via muito que essa questão da alimentação em casa por meio de entrega. Isso não existia. Se eu quisesse uma pizza, eu tinha que sair da minha casa e ir lá buscar na pizzaria. Não existia esse serviço de entrega. Hoje já tem e muito, né? O Uber Eats chegou, tem o Glovo, tem outras plataformas, outras empresas que também fazem esse tipo de serviço. Então, hoje está infestado. A pandemia fez com que a população aprendesse realmente a usar esse tipo de serviço da entrega em casa. Então, não adianta a gente pensar, não, vou levar esse serviço para Portugal, porque não, isso já tem. Mas, investir, de repente. Não, eu quero muito trabalhar com restauração. Quero muito trabalhar, quero ter um restaurante, quero trabalhar com comida. Nada impede de você trabalhar com comida, desde que você invista mais nessa questão do entrega, né? Da entrega em casa, porque realmente as pessoas aprenderam a utilizar esse método e gostaram, não é? E muita gente, embora Portugal já esteja voltando à normalidade, muita gente continua trabalhando em casa, não é? Então, essa questão da restauração, ou seja, da alimentação, ah não, eu quero muito trabalhar com isso. Pode, mas hoje, por exemplo, e aí eu falo como uma dica mesmo. Se fosse eu, se hoje eu fosse abrir algum negócio voltado para alimentação, eu não abriria uma loja física para poder receber gente no meu restaurante, não faria isso. Eu faria, sim, a alimentação da melhor forma, na melhor apresentação, mas focado em entrega, para poder entregar em casa, de repente com taxas de entrega mais atrativas, enfim. Aí entra a questão do plano de negócios, entra a questão da criatividade, da gente realmente buscar alguma coisa que seja interessante, mas isso sim eu apostaria. Isso é uma dica aí, um bônus que eu estou dando aqui para vocês, dentro desse nosso assunto. Gente, falar sobre empreender, o que empreender, o que deixar de empreender, é uma coisa muito ampla, muito vasta. Talvez vocês fiquem bravos, porque eu não me aprofundei muito nesse vídeo, mas é praticamente impossível a gente falar de empreendedorismo sem ter um foco, sem a gente falar especificamente de um segmento e falar uma coisa muito ampla e acabar falando besteira, tá bom? Então, o que eu queria passar para vocês é assim, dá para empreender sim, tome cuidado com o que você vai empreender, o que você vai abrir e também o timing desse seu negócio. Se você tem condições, tem capacidade de segurar um pouquinho e abrir um pouquinho mais para frente, abre. Se você quer investir agora, esteja preparado para os primeiros meses que já são difíceis, de um modo geral, mas agora nessa situação, como a economia está retida, vai ser um pouquinho mais difícil, então tem que estar preparado para isso, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto